Mas rapaziada, XRE por enquanto... Ele vai estar no problema XRE por enquanto tá, mano, tá? Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão, marcha! Salve rapaziada, boa pra nós, Chiquinho na voz, demorou rapaziada? Iniciando mais um vídeo pra vocês aí, demorou mano? Tá chegando no canal agora, já deixa o like, se inscreve no canal, demorou? E me segue lá no Instagram, demorou rapaziada? Iniciando vídeo novo aqui, hoje é dia de rolê com a XR, tô com meu parceiro Nout, dá o salve. Boa rapaz! Nossa, chegou um aí arrebentando tudo, mano. Chegou um louco aí, ó. Ô, eu arrumei logo minha moto pro Pedrinho, parça. Aquela XT lá. Ah, o bicho é doido, tem que tomar cuidado, hein? Sim, parça, toma cuidado com esse mal. E aí, filho? Ô, tá meu parceiro, ó, o parça chega no grau, né? E aí, cadê os retrovisores da meiota? Poxa, eu ranquei, filho. Ah, então demorou, parça. Sei que mandou. Demorou, demorou. É isso. É nóis. Mas e aí, parça, o que que tem pra fazer hoje? Vamos fazer uma trilha hoje, vamos estrear a motona nova, pra ver se a bicha é boa mesmo, pô. Vamos também, vou estrear essa daqui na trilha também. Sim, vamos fazer um test drive aí, parça. Se liga, a motinha. Você já viu, né, Pedrinho, no outro vídeo. Faz aí. Já, eu vi, eu não fui com você, pô. Fui com você lá. Sim, puta foguete, parça. Vamos aí, patrinha? Linda demais, mano. Bora, bora, deixa eu pegar a XP aqui. Deixa eu pegar a motinha aqui, parça. Marcha? Só marcha, em cima de marcha, meu parceiro. É isso, parceiro. Puxa aí a trilhinha. XREzinha como? Completa. Ah, daquele jeito, meu parceiro. Tá ligado, vamos pegar a estrada aí. Vamos aí, parceiro. Puxa aí, Routy, puxa aí, meu parceiro. É isso aí, rapaziada. Já, mano, já deixa o likezão no vídeo aí. Comenta o que achou da motona nova. Porque aqui é foguete, hein, rapaziada, mano. Toma. Quase. Toma. Já vou logo ficar com essa moto de emprestada, viu, Tico? Você viu lá com os caras feios com a minha moto, mano? Eu vi, mano. Você é louco, parça. Botaram fogo na bobe, né, parça? Ela tacou fogo, é, mano. É fora. Mas vamos lá dar o troco nesse cara aí, parça. Deixa eu dar um grau aqui. Vai, depois nós vamos atrás, tio, desses malucos aí. Você vai ver. Você é louco. Mas é isso aí, rapaziada, mano. Vou puxar a estrada aqui com os parceiros aqui, mano. Quando eu estiver chegando lá na trilha, eu volto com vocês. Ó, a maior sequência. Ó lá o bichão lá, rapaziada. Vamos chegando já, filho. Tá chegando já? Tá. Morou. Parça, eu peguei logo aquela câmera errada hoje, tá ligado? Uau, nossa, aquilo que eu tinha deixado de cima da estante. Sim, aquela que fica mais perto, mas não dá nada não, parça. Vamos chegando aqui já, ó. Começa as brincadeiras. É aí? É. Cadê? Aqui, ó. Vamos cair. Vambora. Olha, mano. Nossa. Da hora essa trilhinha, hein. Essa é marcha. Vem na calma aí, vem na calma, galera. Vai devagar aí, trabalho. Tá dando trabalho, hein. Cuidado com a água aí, ó. Rapaziada, pra quem não sabe o apelido do Pedrinha é trabalho, mano. Isso não é que dá trabalho, mano. É, sou trabalhador, rapaz. Que deu trabalho, sai daí. Vai na frente aí, parceiro, que essa minhota tá lagando tudo aqui, parceiro. Minha GoPro. É só não passar na água, duro. Só não passar na água, tá ouvindo aí, parceiro? Não vai enferrujar a moto do menino. É, é. Vai enferrujar a minha moto aí, aí. Mas, rapaziada, XRE por enquanto... Ele vai estar no problema. XRE por enquanto, tá, mano, tá... Tá testado aqui no barro? Bagulho de pena, hein. Aqui é um lugar bom pra testar, hein. Pau pra toda hora. Vamos subir aqui, ó. Nossa. Espera, parceiro. Que eu acho que ZRE tá... Vai ser na boa, né, né. Ó, vem aqui, ó. Tá louco aqui, ó. Toma, rapaziada. Já vamos cair pra outra, mano. Trilhinha. Agora é só terra. Agora é só terra, rapaziada. Toma. Vamos acelerar, mano. Opa, tem que subir pra cima. Pra cima? Pera, tem que subir aqui, ó. Demorou. Vamos voltar aí, rapaziada. Vê se é boa, vê se é boa. Toma. Mas é que não vai sair na igrejinha. O trabalho é doido. Ó, vem reto aqui na tropa da igrejinha. Cadê? Não tô vendo vocês. Já vem, pode vir, pode vir reto. Demorou. E a parceira? Macho. Abelinduque. Toma. R1200, o cara não vai me pegar. R1200. Vamos lá, amiga, turminha. Não sei o que vocês estão com ela. E aí, avô da minha. Toma. Cadê você? É bom pra acelerar aqui, ó. Olha, o bicho é uma domaxa. Testando a motinha nova. A motinha nova tá passando como. Mas espera aí, vamos encostar aqui. Vamos mostrar um bagulho na moto aqui pra rapaziada. Eu acho que é logo a mata dos mandraka. Aqui? Acosta aqui nessa casinha aqui, ó. É, não encosta não. É a mata dos caras, filho. Aí, ó. Vixe, então vaza, então vaza, então vaza. Então vamos encostar em outro lugar, vamos encostar em outro lugar, então. É a mata dos caras ali, ó. Calma aí, vamos encostar em outro lugar. Acosta aqui, ó. Cadê, parça? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Acosta aqui, rapaziada. Rapidão, pra mostrar um bagulho pra vocês. Rapaziada, mano. Tô pensando em pintar esses detalhes aqui, ó. Da moto aqui, ó. Para a lama. E esse detalhezinho preto aqui de cinza. O que vocês acham, mano? Comenta aí, demorou? No vídeo. Tá ligado. Também daqui uns dias, rapaziada. Eu vou deixar só as canelas aqui, ó. Só as ponteiras. Na meiota. O bagulho vai berrar. O doente já fez isso aí já uma vez, né, mano? Ah, já tinha deixado a chave. Uma boqueta. Sim, boqueta. Eu acho que vai ficar da hora se pintar de cinza aqui, não vai não? Paralão. Capelo, vai ficar apelo. Sim, vamos fazer essa parada. Mas vamos aí, vamos continuar a trilha aí, parça. Macho no que é, ô cachorro. Macho, velho. Tá ligado, parceiro. Vamos aí, Pedrinho, meu parceiro. Bora, meu parceiro. Você é louco? Acho que... Nossa, vai devagar, louco. É, temos que acelerar aqui, meu filho. Aqui é louco demais. Você é doido? Se tu acelerar essa moto, vai te ver se morra aí, filho. Ai. Nossa. O bicho é doidão, né? É, parça. Cobrou tu? Pode passar que eu acompanha. Amorou. Ô, tem alguém buzinando aqui, vai. É o pai, né? E aí, parça. Macho no que é? Molinho, ó. Acabou a trilha? Esclado de cana, não? Tem mais ali. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Ali tem um escado de cana, um bravo. Já, para encerrar, ó. Toma o grauzão, rapaz. Toma. Ih, ó. Pega as direitas. Vamos ver se sobe. Ô, subiu, mano. Pegar as direitas aqui, rapaziada. Marcha, filho. Toma o grau, rapaziada. Não sobe, mano. Olha, subiu. Toma. Ô, sai do meio e trabalha. Você tá aprendendo, né, tio? Não, tô pegando a manha. Tô pegando a manha, filho. Tô sem o Hydra. Aí, ó. Ibrahimovic. Cuidado aí. Cuidado aí na barreira pra não bater aí. Você tá pensando que isso é isopor, é? Ó. Acharam que a vida é GTA? Né? Toma aqui, ó. Mandei. Cadê? Subi aonde, gordão? Cadê você, mano? Tô achando ele. Ali, ali, achei, achei. Você é louco, parça. Vamos subir. Traço, sobe aí e testa ela. Subi na 40 por hora, tá bom pra você? 300. Ó, cuidado, trabalho. Nossa, trabalho. Você tá arrastando, hein? Você é louco, mano. Aqui, ó. Sobe aqui de novo. Não vai cair na outra. Demorou, vai. Pode ir pra que eu tô atrás de vocês, meu parceiro. Vem devagar, vem devagar. Tô. Por aqui, ó. Devagarzinho, pá. Vai devagarinho até embaixo. Até embaixo. Vixe. Vixe o quê, maluco? Tô cantando. Vixe, 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 vixe. Tô cantando, vagabundo. Me respeita, entendeu? Xará. Aham, velho. É mó loco, hein, parceiro. É, parceiro. Mó loco, o quê, tio? Faz maluco. Ô, tio. Respeita a nós. Mas aí, daqui, daqui. Entendeu, velho? Ô, parceiro. Calma aí, tio. Tá dando aula de disciplina aí. Tá tomando muito malandról, certo, velho? No português, claro. Aí, sem roda gigante aí, fazendo favor. Respeita no peito, tá certo? Ô, parceiro. Certo, velho. Vamos encostar lá na casa antiga, pra nós pegar as últimas coisas lá. Deixei meu travesseiro lá, parceiro. Não tá perto aqui? Vixe, não colocou no caminhão? Não, esqueci. Tô vendo uma placa aí, ó. Cadê? São Paulo. Dia 1º de abril. Ele deixou o quê? As orbas furadas, foi lá? As orbas furadas. Que que é isso? De 1983. Ah, 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 ah. Esse desafio é ruim, eu não sei se eu vi, eu não vou lá. Tô em cima, tô aqui, vim no mão, vim lá. Sou bem pior. Pedro, e não conhece essa música? Lá não tocava essa música, ele tem morado. Ó os pipoca, ó os pipoca. Tá, só saber com a rapaziada. Toma. Eu tô aqui, eu tô ali, eu vou... Mói, mói mesmo o bagulho, tio. Tá ligado. Não conheço não essa música aí, tio. Nunca ouviu Racionais não, pai? Não, não. Sai do meio, maluco. Você só ouve só MC Lip, né? Toma. Não conheço também não. Olha, grausão. Ô, cuidado, maluco. Oi, nossa, quase que eu fui no guarde-rei. Cê é louco, parça. Ô, parça, vamos encostar na barraquinha de fruta aqui, fio. Vamos encostar aqui, vamos encostar aqui. Pegar umas frutas. Você vai comer o quê? Uma banana ou uma maçã? Ah, tá ligado, eu vou comer... Um genicolobista. Vou comer ela, fio. Cadê ela? Tá boa, mamãe? Tá, aí a melancia aí, ó. Então é isso aí, rapaziada, mano. Vou deixar esse videozão por aqui, mano. Se vocês gostaram, deixa o like. A XRE passou no teste. Pega, a bichinha ficou toda suja. Chegar lá, o Pedrinho já vai dar um talento pra nós, né, não, Nô? Porque esse moleque aí, pai, se dá trabalho, vai ter que lavar as motos pra nós hoje. É, fala aí, por si. Tá achando que eu tenho cara de lavar rápido, é? Você tem cara de mangueira, fio. Lógico que você tem. É isso aí, rapaziada. Aqui, o que eu falo... Fala. Aqui, ó, a moto do gordo. Não aguenta nem a levantar, mano. Deixa a minha moto aí, ó. E é isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, mano. Tamo junto. Marcha.